E olha, a CTTU anunciou mudanças para o período de carnaval. É o esquema de trânsito para garantir uma melhor mobilidade aos foliões que vão brincar no centro da cidade. Veja. Segundo a Prefeitura do Recife, 400 profissionais vão atuar na orientação das pessoas sobre o trânsito durante o carnaval. O trânsito vai sofrer algumas alterações nos dias de folia. Às 10 horas da noite desta terça-feira vai começar a Operação Galo com bloqueio da ponte do Arte Coelho para montagem da estrutura. Além disso, os agentes vão montar bloqueios no cruzamento da Avenida Conde da Boa Vista com a Rua da Aurora, no cruzamento da Rua do Sol com a ponte do Arte Coelho e no cruzamento da Avenida Dantas Barreto com a Avenida Guararapes. Na sexta-feira, a partir das 9 horas da noite, as ruas dos bairros de São José e Santo Antônio vão ser fechadas. Além disso, a Avenida Sul também vai ser bloqueada no sentido cidade, nas proximidades da Rua General Estilac Leal. No viaduto, o Capitão Temudo vai ter bloqueio nas alças de acesso à Rua Imperial. Desta forma, o acesso ao bairro de Afogados vai ser feito pela Avenida Saturnino de Brito, Rua Comandante Antônio Manhães de Mato e Rua General Estilac Leal. Em vim pela ponte Joaquim Cardoso, perto do Imipe, não poderá seguir pela Rua Imperial e deverá seguir para Afogados pela Avenida Beira Rio. Ainda na Operação Galo da Madrugada, vai ter interdição na Avenida Cruz Cabugá, no cruzamento com a Avenida Mário Melo, onde os ônibus e os outros veículos deverão retornar pela própria Mário Melo ou seguir pela Rua dos Palmares. A Rua Princesa Isabel também vai ser bloqueada a partir do cruzamento com a Rua do Hospício. Portanto, os motoristas vindos pela Rua do Príncipe deverão fazer o giro à esquerda para acessar a Avenida Cruz Cabugá, no sentido Olinda. Também vai ter mudança no trânsito no bairro do Recife e nas pontes do centro da cidade. Nós fazemos uma série de interdições para garantir a segurança viária do Fulião. Começa já amanhã com a ponte do Arte Coelho à noite. Na sexta-feira, nós fazemos também alguns bloqueios a partir das 22 horas à noite em ruas do bairro de São José e do Santo Antônio, justamente para viabilizar o acontecimento dessa festa. E no sábado, também nós fazemos o desvio de algumas vias para que a gente não comprometa a segurança do Fulião. E que desvios são esses? As pessoas que vêm da área norte, como por exemplo pela Cruz Cabugá, elas não poderão seguir além da Mário Melo, terão que desviar a partir dali. Quem vem para o centro, vindo pela Rua do Príncipe, também haverá um desvio, pegando a Rua do Hospício, ali no Parque 13 de Maio. E quem vem também da área sul, afinal de contas, o Galo da Madrugada acontece na Rua Imperial e também na Avenida Sul. Haverá um bloqueio ali na Avenida Sul, embaixo do metrô, ou seja, do Portilhão do metrô. Também vamos fazer o desvio nas alças de acesso ao Capitão Temudo. Tudo isso para garantir a segurança do Fulião, que vai estar nessa grande festa que é o Galo da Madrugada. Os estacionamentos dos edifícios da Prefeitura do Recife, do Tribunal Regional do Trabalho e do Tribunal Regional Federal vão estar disponíveis de graça para o Fulião. Também vai ser ofertado gratuitamente o serviço de transfer do edifício da sede da Prefeitura até a Central do Carnaval, na Rua do Observatório. Tchau.